Música Entre sombras nos filhos Enquanto em dois mil anos Lugaremos nossas rosas Para que todos esquecê-las Se não sangra ou me engana Ou me engana a fantasia Há bem-nos de ir a piada Oh, amor de algum dia Oh, amor de algum dia Há bem-nos de ir a piada Se não sangra ou me engana Há bem-nos de ir a piada Há bem-nos de ir a piada Oh, amor de algum dia Há bem-nos de ir a piada Há bem-nos de ir a piada Se não sangra ou me engana Há bem-nos de ir a piada Ciganos verdes, ciganos Há bem-nos de ir a piada 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 Obrigado.